Música Muito boa noite meus amigos da Record de todo o Brasil E você que está nos Estados Unidos, você que está na África, você que está no Japão É verdade, a série B do Campeonato Brasileiro está na sua tela A Record comemorando os seus 50 anos, que coisa maravilhosa E nós hoje estamos iniciando esse nosso contato que vamos prorrogar até, né, quando você quiser Grande abraço para os nossos companheiros da Record que recebem de prazos abertos E a gente vai estar ao lado de todos os grandes eventos que a Record Nacional e a Record Internacional irão mostrar para você Eu quando vinha vindo para o estádio hoje, esse estádio maravilhoso do Santa, vinha pensando na minha querida Recife Uma cidade que é unida por 40 pontes, com mais de 2 milhões de habitantes Uma cidade aprazível, que tem 3 grandes clubes da série B O Santa, o Esporte e o Náutico Eu vinha pensando, o que é a tecnologia? Imagine você que está no Japão, hoje é domingo no Japão São 9 e meia da manhã no Japão E você que é perdoabucano, e você que é recifense Vai ver o seu Santa jogar no Japão Você que está na África, você que está nos Estados Unidos O mundo realmente hoje ficou muito pequenininho E é por isso que a gente está aqui com muita alegria Porque a série B, a coisa é brava O Botafogo é o grande líder Mas o Santa se ganhar hoje, vai colocar o Botafogo em xeque Enfim, já já, todas as explicações Nós voltaremos daqui a pouquinho Aqui, direto do Arruda Trazendo pra você esse Futebol 2003 Um golaço da Record Estamos de volta aqui no Mundão do Arruda Estamos de volta Vamos trazer para os amigos da Record de todo o Brasil As escalações de Santa Cruz e Sociedade Esportiva Palmeiras Vamos ver o Santa O Santa que sai hoje com o João Carlos, número 1 Adriano, número 2 João Lima, número 3 Valença, número 5 Bebeto, número 4 Adriano, número 2 Acontece que o Adriano joga como lateral São três zagueiros Neto, número 8 Batata, 7 Carlos Alberto, 10 Kleber, do lado de lá, que é o 6 Dimas, 11 E Roberto Santos, número 9 O treinador é o meu querido Pérecris Chamusca E o nosso Fernando Fernandes está com o Santa Boa noite, Fernando Boa noite, Luciano Pro amigo da Record E o Santa Cruz está embalado Não sabe o que é perder uma partida a seis jogos E tem mais A derrota desta tarde do Marília para o Remo Deixou o Santa Cruz numa boa Se vencer o Palmeiras vai dividir a liderança da Série B Com o Botafogo do Rio de Janeiro Por isso é só alegria e o Santa Cruz, Luciano Muito bem, do lado da Sociedade Esportiva Palmeiras Em todo o Brasil O torcedor do Verdão Que traz faixa lá de Alagoas Traz faixa de Fortaleza Enfim, o torcedor do Verdão Está querendo que seu time reaja E que possa chegar entre os oito Para disputar os dois quadrangulares finais O Palmeiras está entrando em campo Sérgio, o goleiro Alessandro, número dois Daniel, número três Leonardo, número quatro Lúcio, na esquerda, meia dúzia Marcinho, cinco Alceu, sete Elson, oito Diego Souza, onze Wagner, nove Anselmo, número dez Treinador Jair Pisserni E o nosso Luciano Faccioli Está aí o Verdão E é Verdão mesmo, hein, Luciano Alô, Luciano Um grande abraço E que você tenha uma reestreia sensacional na Record O Palmeiras tem novidades Na direita, o lateral Alessandro Na esquerda, o lateral Lúcio No gol Sérgio reassume a condição Em função de o Marcos estar afastado Em função de alguns problemas O Palmeiras precisa da vitória Para continuar brigando Por uma classificação Alô, Xará Muito bem, está aí portanto A sociedade esportiva Palmeiras Que chega aqui no gramado do Arrudão Aliás, um estádio realmente maravilhoso Queria agradecer a presidência do Santa Que gentilmente Veio aqui nos dar um abraço Também O presidente do Santa Já é nosso amigo O nosso Zé Neves De muito tempo Já já nós vamos conversar com o Zé O presidente do Londrina O Peter Que é o presidente dos clubes, né Que é o homem que comanda Esses clubes da Série B E o Mauro Betting Que está ao meu lado Boa noite, Mauro Boa noite, Luciano É um privilégio É um prazer estar aqui com você Mais uma vez E é um grande jogo O Santa Cruz briga pela liderança O Palmeiras briga para estar no G8 São duas entre as melhores equipes Em termos de matéria de gols E certamente Se eu não sei o que vai dar O final de 90 minutos Eu sei que teremos muitos gols Mas em casa e pela fase que vive O Santa Cruz dá uma bola À frente do Palmeiras E pode ganhar Essa grande partida de hoje No gramado Os dois repórteres Trabalhando à vontade Vamos lá Vamos lá, Fernando Vamos lá, Lauro Patioli Pois é, Luciano Lá daqui do Roberto Santos Que é o artilheiro Dessa Série B Marcou seis gols Boa notícia Veio antes da partida começar A derrota do Marília Uma vitória hoje Deixa vocês bonitos É verdade Eu acho que Eu fiquei sabendo dessa notícia agora Então É ir com tudo para cima do Palmeiras Para que a gente possa ir Estar assumindo a liderança do campeonato E aqui no Arruda Quem é que manda? Aqui no Arruda Quem manda é a gente Tem que fazer prevalecer a nossa força E a força do nosso torcedor Para que a gente possa sair Sempre com a vitória Ativa ali Aqui com o goleiro Sérgio Que faz a escolha do campo Na saída Sérgio Uma noite para você É sempre importante É o eterno Reserva Mas que tem sempre a vocação Para titular É uma situação até curiosa Olha eu me sinto titular Hoje eu vou jogar como titular E Vou dar uma sequência aqui Com o Marcos em fazendo Ajudando a equipe Naquilo que a gente pode É só isso E vamos jogar com simplicidade O que representa vestir essa camisa Que para você é uma verdadeira paixão Muito Representa muito Representa vencer E vamos ver se a gente consegue Fazer isso hoje Fernando Fernandes Ao lado aqui do Adriano Outra fera desse time Da equipe do Santa Cruz E aí Caral Palmeiras em casa Tem que vencer De repente Pode chegar no primeiro lugar Verdade Primeiramente Boa noite Fernando Prazer estar falando contigo Luciano que está voltando A narrar Parabéns É um dos grandes narradores Do futebol brasileiro E Encarar o Palmeiras com seriedade É um time muito bom E com certeza A gente vai buscar Essa vitória Que nos vai dar a colocação Queria também mandar um beijo Pra minha esposa Pra minha filha Que eu amo tanto Estão lá em Curitiba Distante Pessoal de Paranavaí Que está acompanhando A Record De Piracicaba Todo o pessoal Está até tremendo Quando fala rapaz É uma emoção muito grande De estar longe da família Mas Deus tem me abençoado aqui E ele sabe das circunstâncias Do que vai acontecer Matioli Com o Lúcio Que é filho de Olinda Quantos familiares hoje Aqui no Mundão do Arruda Lúcio Para prestigiar tua estreia No time titular É verdade Começando uma partida né É verdade Tem para mais de dez Eles estão todos lá no canto Mas o jogo vai ser importante A gente vai sair para a vitória Aqui para homenagear Todos que estão lá Liberdade total para descer Mais apoiando do que marcando É a ordem do Jair É verdade Com a bola no pé O pensamento todo é De jogar e sem ela Marcar Esse é o lateral Lúcio E agora Fernando Fernandes Ao lado aqui do Dimas Pô falaram que você é primo Do Edilus Parece com ele Tem a opinião de Capetinha Também como é que é É semelhança né Ele já esteve aqui também A gente ouve a comparação Tem a semelhança Mas você joga tanto quanto ele Ah eu estou procurando Seguir os mesmos postos dele né Eu espero ter o mesmo eixo Que ele conseguiu no futebol E está conseguindo Hoje vai aprontar a correria Aqui para cima do Palmeiras Como vai jogar o Santa Cruz Com certeza Temos que jogar da mesma maneira Que vem jogando Com velocidade Independente de quem seja A outra equipe Fatioli Com Wagner Quatro gols Artilheiro do Palmeiras É só responsabilidade Para vocês Responsabilidade é Para todos nós Então a gente vai trabalhar Vai ter tranquilidade Para que hoje a gente saia Daqui com o resultado positivo Hoje o Luciano do Vale Reestreia na Record Será que vai gritar gol Teu hoje Wagner ou não? Se Deus quiser sim Espero que sim Tá legal Tá aí Wagner Alô Fernandinho Tá certo Deixa eu chegar aqui E aí meu irmão Hoje o Santa Cruz Se dá bem ou não dá? Sem dúvida Fazer um bom trabalho De campo A gente sai com o resultado Bom aqui de hoje E sai com os três pontos Se Deus quiser Tá certo Boa sorte então Saber de você exatamente Você conhece direitinho O apto Manuel Mota Do Ceará Os auxiliares são Manuel Aguiar Do Ceará E o Alcides Lila De Pernambuco Boa noite Oscar Boa noite Luciano Boa noite aos demais Companheiros da transmissão Ao telespectador Olha Luciano do Vale Eu não conheço O trabalho desse rapaz Mas esse critério De sorteio Utilizado agora Pela CBF Pode pregar uma peça Desagradável O jogo é importante E o árbitro tem que ser bom Senão ele estraga tudo E o pecado maior É manter um assistente Que é no caso Assistente número dois O Alcides Augusto Que é de Pernambuco No jogo Isso dificulta pra ele E coloca Coloca-o sob pressão Não tem dúvida nenhuma Oscar Tá aí Ponta pé inicial Começa a partida Aqui no Arrudão Palmeiras e Santa Pra você Vamos ver o time aí Do Palmeiras Todo mundo sabe Das necessidades Que o torcedor Alviverde tem A necessidade Que tem O torcedor Do Botafogo Tá vendo esse jogo Líder Absoluto Da Série B E tem o torcedor Que torce a favor Tem aquele que torce Contra Não é assim o que Futebol é assim mesmo Vamos ver a cobrança De falta pra equipe Do Santa Cruz Tá lá o Adriano Já botando lá Em direção A grande área E olha o toque de cabeça Quase quase pegando o goleiro Sérgio do Palmeiras Bola fora Tiro de meta Que favorece a representação Do Palmeiras Vai o goleiro do Palmeiras Sérgio Palmeiras todinho de verde É o chamado Verdão Mesmo Lateral pra Adriano Temperatura muito gostosa Aqui na capital Pernambucana Nessa noite de sábado Já tivemos muita chuva No dia de ontem Hoje pela manhã Mas agora Tá tudo ok Apesar de que o gramado Deve estar encharcado Né o Fernando Tá escorregadio Sim Luciano A maioria dos jogadores Usando trava de alumínio Tá escorregadio A bola vai correr Olha a bola colocada Lá em direção A grande área O Santa Cruz Tá chegando O Santa Cruz Tá chegando Chegando Realmente com muita vontade A bola acabou saindo Acima da meta Do goleiro Sérgio Da Sociedade Esportiva Palmeiras E o Godoy Meu caro Luciano Que não conhece o árbitro Também puder Ele está apenas Desde 2001 Nos quadros da CBF O senhor Manuel Aguiar Moita Tem 37 anos E trabalha no ramo De venda de tecidos O senhor do Palmeiras Tá vendo o ataque Do Palmeiras Ali de frente Tá colocada atrás Do gol Do goleiro João Carlos Do Santa A movimentação Foi do Diogo Sousa Tá aí o Diego Escorregou O pessoal acabou de dizer Que o campo tá escorregadinho O lançamento feito Em profundidade Pelo Batata Tocou de cabeça o Adriano Que já mandou abraço Pra todo mundo Tá tão feliz o Adriano Quando ele viu A câmara da Record Ali começou Mandando abraço Pra Curitiba Depois foi pra Piracicaba E ele tá felicíssimo Obrigado E ele tremia Eu falei com ele Agora que tava saindo Falei com ele 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 Imagina o torcedor Da Record Internacional Que tá fora do país Imagine você Nos Estados Unidos Vendo Palmeiras Vendo Santa Você que é da nação Pernambucana Nossa Senhora Olha o toque Opa Houve ali O encontrão Por trás Dominou E a bola é tirada Da entrada Da grande área Pelo jogador Valença Valença De um bico Adriano Adriano Quinze parentes Fica tocando bola Fica tocando bola na zaga O time do Palmeiras A distância do Dito Cujo Luciano Pode dobrar oferta Saiu o time do Palmeiras Está uma situação complicada ali Aí do time do Parque Antártica Vai sair jogando lá pelo campo Defensivo 0 a 0 É o marcador Aqui na cidade de Recife E a Record Que amanhã vai mostrar pra você Direto do Maracanã Que jogão hein Você vai ver exatamente A primeira partida decisiva Flamengo E Cruzeiro Pela Copa do Brasil Vamos ver o Palmeiras Boa bola largada Agora sim Desceu o Palmeiras Lúcio Fintou Cruzou Com perigo Quase O Palmeiras Chega na primeira vez Subiram ali os dois Zagueirões Valença E o Bebeto Deu pra você ver Você viu o Bebeto Tocou pra fora Vão ver o escanteio Que vai ser cobrado Para o time de Parque Antártica 0 a 0 Aqui no Recife Bateu mal O Adriano Coloca fora da grande área Dominou Desceu Parou Vão ver o Elson Que faz Elson Levou o Adriano Boa finta Boa finta Bateu Bateu mal Mas pelo menos chutou a gol O Palmeiras Já com oito minutos Seis finalizações O Palmeiras sai pro jogo E é característica desse time Com dois alas O problema é que o Alessandro E o Lúcio Voltam O Lúcio faz a sua primeira partida Como titular E claro Sente a falta de entrosamento Só lembrando Que os últimos jogos Do Brasileirão Do Santa Cruz Santa Cruz Empatou com a Napolina 1 a 1 No dia trinta Foi um gol Marcado aos quarenta e seis Já na prorrogação Praticamente No acréscimo De dois minutos Que deu o juiz O Santa Cruz Goleou o Ramos Cinco a dois Grande vitória Foi contra o América Mineiro Três a dois Ganhou Empatou com o Bugi Perdeu pro Joinville Três a zero E ganhou O Dorião São João Três a zero Esses são os resultados Do Santa Adriano Veja a fuga do Dimas Levou vantagem Levou vantagem A defesa Estava aberta Mas o hábito Preferiu Apitar Oscar Como é que você viu Isso aí Oscar? Ele se preocupou Apenas no momento Em que o jogador Sofre a falta Ele nem abriu A visão dele Mais ampla Ele Preocupado em marcar Em cima do acontecimento Perdeu uma oportunidade Embora não havia Uma vantagem explícita Mas a posse de bola Ficaria com o Santa Cruz Acertou na marcação Poderia ter Adotado o critério E ganho Ganho Uma vitória Pra ele Que seria não marcar a falta E dar sequência A jogada de ataque O Dimas É cheio de graça Hein Luciano Tá cheio de graça Sim E Oscar Roberto Godói Sempre esclarecendo A gente Como é bom Você ter o Oscar Do lado Não tem problema Dúvida Alô Oscar Atenção Vamos ver a cobrança Três na barreira Quatro na barreira Do Palmeiras Dez minutos Desse primeiro tempo Zero a zero Santa Cruz Palmeiras Bola alta Perigosa Bateu na rede Pelo lado de fora E o Palmeiras Luciano Até aqui Empatou com o Brasiliense Por um gol Com o América de Natal Também por um gol E com o CRB Na última partida Por um gol Perdeu para o Náutico Por dois a um E venceu Palmeiras Venceu aliás O São Raimundo E também o Caxias Por goleadas Diferença de quatro gols Muito bem No intervalo O Ricardo Capriotti Vai mostrar gols Pra você Da primeira Série A Série B Festival de lances Vale a pena Você acompanhar Aqui na recorda Do Palmeiras descendo Antecipação É bem feita Tá jogando bem O João Lima Valença Tão se entendendo Bebeto ali Os três Por enquanto Tão levando vantagem Vem Palmeiras Vem Palmeiras Ganhou o lance Olha o Diego Na boca do gol Cruzamento Foi feito Pelo Anselmo Bola colocada Pela liga de fundo Escanteio Para o Palmeiras Você tá vendo Que a torcida Do Palmeiras Tá ali atrás O pessoal Tá eufórico Vamos ver a cobrança Lúcio Foi se posicionar Praticamente Na metade Da grande área Na entrada Da grande área O árbitro Palmeiras já chegou Duas vezes Que o perigo Já dá uma esperança Maior Pro torcedor Verde e branco Afinal de contas Tá pegando Um santo embalado E agora A defesa tá aberta Do Palmeiras Boa antecipação E agora O contra-ataque É do lado de cá Vem Palmeiras Vem Palmeiras Lançamento foi Em direção Quando penetrava O jogador Palmeirense Alessandro Olha quem fugiu No costado E na zaga O Palmeiras O Palmeiras Perde a grande Oportunidade Agora Ficou de frente Batou pro gol Passa E os principais Cobradores Do Palmeiras Estão no banco Pedrinho Marquinhos E o Correia Principalmente Marquinhos E Correia Os que mais treinaram Durante a semana Por enquanto Da barreira Sabe aquela Que o goleiro Vai indo pro canto Vai indo pro canto Fica encostado Na trave Se ela passa Pelo terceiro Homem da barreira Um abraço Um abraço Vários Ó o Palmeiras Ó o Palmeiras Chegou na linha De fundo Peligou Cruzou Bom Corte de cabeça Dimas Olha a descida Dimas Pode ser servido De novo O Kleber Insistiu Telegrafou Avisou Atenção Rapaziada Vou largar A bola ali Pois dá uma conferida Aí no sobrenome Do nosso querido Manoel Parece que é Moita E não Moita É Moita Viu Luciano É Moita Conferir aqui Com a representante Tá bom Manoel Moita É Ficou na Moita O nosso Moita Mais uma falta Pro time do Palmeiras Vai passando Vai passando o tempo Você conosco Na Série B Você sabe que aqui Na Record Você terá Todos os jogos Vai acompanhar Tudo no intervalo Por exemplo Ricardo Capriotti Vai mostrar Gols e mais gols Você torcedor do Botafogo Já viu os gols Mas vai vir de novo Afinal de contas Para fora Esse canteio Mais um Para o time Do Palmeiras Olha a bola Colocada lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se sai esse cruzamento Como o Jair O Pissane Faz treino Nos nossos comentários Eles vão nos treinos Então eles tem O posicionamento Certinho ali Bola na marca do pênalti A bola não está Na marca do pênalti Tem quatro jogadores Do Palmeiras Na marca do pênalti Eles vão sair Assim que sair o cruzamento Eles se esparramo Na grande área Quer ver? E de novo Valença Se o Valença Ganhasse por cabeçada Ele ia ficar feliz Hoje hein O Atomacão A falta O atacante do Palmeiras Vem Santa Cruz A torcida participa A torcida no Nordeste Do Brasil Participa mesmo O tempo todo Não é só aqui em Recife Não No Ceará Belém Vocês não tem É em Belém Manaus Pessoal do CRB Maceió É uma festa Futebol no Nordeste Sempre é uma festa Batata encontrou Livre ali Adriano Vai chegando Ficou de frente Para o lance Se abrir o lado esquerdo Lá facilita Porque tem dois jogadores Do Santa descendo Inclusive um é o Bebeto Kleber Dimas Carlos Alberto Eles ficam na dúvida Se vão para a área Toque de calcanhar Tá manjado Tá manjado Esse toque de calcanhar Cortou Adriano Daniel Alessandro Daquele lado Já na marca Dos 30 Zero para o Santa Zero para o Palmeiras Na base da velocidade Já ganhou no primeiro Segundo Vai bater para o gol Foi travado Na hora certinha Wagner Como é liso Esse Wagner Opa O homem é liso Rápido Objetivo É um jogador Aqui ó Não é mole Marcar ele não Artilheiro Da Copa Belo Horizonte Ano passado Da Taça São Paulo Do Campeonato Paulista Vem jogando muito bem E o Palmeiras Está fazendo talvez A sua melhor exibição Até agora na Série B Mas precisa finalizar Um pouco mais Vamos ver a cobrança de falta Para a equipe Do Verde e Branco Vamos ver Vamos ver Está aí com a camisa Sétil Alceu Leva todos os fluidos Do torcedor Do Palmeiras Lá vai Alceu Deu Largou Largou Pega o goleiro João Carlos De novo o Santa Vai chegando pertinho Da grande área Deu certo Para vir bater Bateu Sérgio Spalma Adriano Olha o chute Sérgio De novo Maravilhoso E veio o Santa Ninguém Marcou Cruzou Sérgio Outra vez Olha no mano a mano Bateu Para fora Defesa Está segura 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 Falta Falta Queria falta Levou vantagem O time do Palmeiras Vamos caminhando Para a marca Dos 45 minutos Problema Às vezes É nessa saída E o contra-ataque A defesa Estava ali Quase que no mano a mano Mas o meio de campo Voltou rápido E olha Luciano Você falava do Sérgio Não dá para bobear Com esse ataque Do Santa Cruz Não Que meteu 5 No Remo Ganhou de 5 a 2 Você ganhou de 5 a 2 O Remo Hoje foi lá Ganhou do Marília Série B assim Acabou com o Chora Mãe não ouve Né Luciano É isso mesmo Carlos Alberto Carlos Alberto 45 Já entramos nesse minutinho Final Que foi acrescido O hábito Foi lá Olhou Falou com a juíza Simpática Por sinal Botou ali Um minutinho Agora pode complicar Descida do Dimas Vai para a linha de fundo Vamos ver Cruzou Quem chegou Bateu Gol Do Santa Neto Olha a festa Do Santa No Arrodão Uma bola na linha de fundo Que estreia Que estreia na equipe Do Santa Cruz Olha aí Terminou 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 Vamos lá Fernando Fernandes Deixa eu ver o homem do gol Aqueles Que que é o de cima Acho que o Luciano falou uma vez Salteu o nome no jogo Foi na hora que você marcou o gol É realmente Realmente eu não apareço muito no jogo Por ser um jogador de marcação Mas eu agradeço muito a Deus Por mim essa oportunidade De ter feito um gol Bonito igual a esse E botar meu time Na frente do placar É o seguinte Palmeiras B lá da Bahia Você está complicando a vida No Palmeiras É rapaz É rapaz Eles me mandaram pra cá Eu tive que fazer meu papel aqui Você é jogador do Palmeiras Sou jogador do Palmeiras Graças a Deus Fiz um belíssimo gol Para ajudar a minha equipe Está aí o feitiço Contra o feiticeiro E o feitiço E aqui o Sérgio Três defesas sensacionais Mas vida de goleiro é assim Não dá pra fazer nada Nesse gol né Sérgio É totalmente encoberto A visão E a gente tinha falado Que faltava um minuto Não podemos tomar gol assim né Está acabando o primeiro tempo Tomar um gol dessa maneira Agora vamos ter que voltar Para o segundo tempo E virar esse jogo Mas por uma desatenção de vocês Fala de marcação Do que méritos do Santa Cruz Eu acho que sim A defesa estava legal E de repente faltando um minuto Não pode tomar esse tipo de gol Fernando Deixa eu ouvir aqui o Diva Você está cheio de graça Eu acho que eu estou fazendo O que o professor Manda eu fazer Ele dá total liberdade E eu procuro fazer Da melhor maneira possível E graças a Deus Estou conseguindo ajudar A equipe do Santa Cruz A sair aí Vitorioso no primeiro tempo Mandou-se a infernizar A defesa do palmeiro Você está correndo É firula Toca de calcanhar Vamos chegar junto E você aí Não, não Acho que eles vão chegar na bola E eu estou preparado Para receber pancada Acho que a gente não pode ter medo E eu procuro fazer o que eu sei Daí o Dimas Rapaziada já no venciário Luciano Daqui a pouquinho tem mais Muito bem Está aí a festa do Santa Torcida do Palmeiras Torcida do Palmeiras Estava feliz Porque afinal de contas O Palmeiras Estava chegando Está chegando Está chegando Quase Fez gols Foi um belo primeiro tempo Mas o placar desse primeiro tempo É 1 a 0 Para a equipe do Santa Já já a gente volta Futebol 2003 Mais um golaço da Record Bom, está aí a narração do Luciano Duvalli Todos nós estamos muito felizes Com a vinda do Luciano Duvalli Aqui para a Record Eu dou as boas-vindas ao Luciano Duvalli Mas não só eu Outras pessoas aqui da Record Outras estrelas da Record Vão dar também as boas-vindas Ao narrador Luciano Duvalli Confira aí, Luciano Meu amigo Luciano Duvalli Eu cheguei um pouquinho antes de você Você está chegando agora Seja bem-vindo a essa casa Você vai amar Porque eu já aprendi a amar E a respeitar Essa casa E esses funcionários aqui Boa chegada, meu irmão Boa estreia Beijo no teu coração E, ó Tamo junto Olá, Luciano Tudo bem? Estou te esperando aqui, ó Para o nosso papo de arquibancada Eu centro E você chuta Seja bem-vindo Olha, eu quero parabenizar Luciano Duvalli É... A sua chegada aqui A diretoria da Record Acertou muito, viu? É uma emoção muito grande Trabalhar do lado de uma pessoa Que a gente tem como ídolo, né? A gente cresceu Ouvindo a sua voz Emocionando o Brasil Eu fico muito feliz De fazer parte dessa emissora Que agora Tem você Aqui juntinho com a gente Obrigado Seja bem-vindo Luciano Duvalli Seja bem-vindo A Rede Record Eu tenho certeza Que eu interpreto O pensamento De todos os seus companheiros Aqui da Record Para nós Foi uma felicidade Tê-lo de novo Em nosso convívio Levando o melhor Do esporte Mais uma vez Aos nossos telespectadores Alô, Luciano Duvalli Você sabe que Trocentas vezes Eu o defini Como o melhor gol da TV O Pelé dos narradores esportivos Da televisão brasileira Porque você é um caso raríssimo Daquela pessoa Daquele narrador Que alia A emoção do narrador de rádio Que você já foi Com a técnica Do grande lutor de TV Que você sempre foi Geraldo Zé de Almeida Walter Abrão Olha, Raul Tabajara O nosso querido Nivaldo Prieto Está muito bem aqui Na Record com Oliveira Andrade Nós temos o Osmar de Oliveira Eu tenho que falar Do Galvão Bueno Galvão Bueno também Que é um grande narrador Porque não é porque Não trabalha aqui não Se não trabalha aqui Não interessa A gente tem que falar O talento é invencível Em qualquer setor de atividade Por isso que você também É invencível Carlos Luciano Duvalli Eu jamais vou me esquecer De suas transmissões De Copa do Mundo Nunca vou me esquecer Daquelas 500 milhas De Indianápolis E de tudo que você fez Ao lado de Pedro Luiz Também no rádio Grande abraço Seja bem-vindo O terceiro tempo O debate bola Nossos programas esportivos Record nos esportes Ganham demais O telespectador Ainda mais da Rede Record Porque você tem O melhor gol da TV Oi Luciano Duvalli Eu, Eliana Chiquinho Pitoco Estamos todos aqui Para te desejar Boas vindas Boa sorte E tudo Tudo de bom para você E um adiantamento Para Edu Que dinheiro é esse Luciano Duvalli É o que faz Luciano Seja bem-vindo Tchau, tchau Para com isso Ninguém chegou Você já quer pedir dinheiro O que faz o balinho Ai meu Deus do céu Obrigado 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 Fico muito feliz De estar ao lado Dessas grandes estrelas Da Record Muito obrigado Pelo carinho Os times estão votando Vamos para o segundo tempo Primeiro tempo Foi um jogão Foi um jogão Está havendo ali os lances E o Mauro Betis Vai falar um pouquinho Do jogo Né Mauro Mas antes até De falar do jogo Né Luciano Vamos ver com a reportagem Como é que está Porque acabou De acabar A luz Está voltando agora Como é que vai ser Essa volta para o campo Hein gente Ô Mauro É o seguinte Eu estou lá Do Duarte Aqui o Moita Não está legal Aquela torre Ainda não está legal A diminuição Vamos esperar quanto Ela já está começando A acender Eu vi daqui a dois Três minutos A torre já esteja pronta Não é isso Antes de começar o jogo Se Deus quiser Está certo Obrigado ao árbitro da partida Olha Luciano Mauro Daniel do Palmeiras Subiu triste Aqui foi no maquiazar Bola do gol Desviou logo no meu pé E aí acabou de matar Luciano O Sérgio Fala Fatioli Só para Até para o seu comentário Mauro Betis Nessa restreia do Luciano Do Vale Aqui na Record Pergunta ao Jair Pisserni Treinador Ele volta sem o Anselmo E sem o Elson Entre o Adãozinho E o Thiago Gentil O que você pretende Com essas alterações Jair Por favor Primeiro tempo razoável Mas tem que ter Que eu complemento Que são os gols As substituições É justamente em cima De sentido aí Thiago Um velocista Vai trabalhar bem Dos dois lados aí E vai procurar Que dê condição De a gente trabalhar Com um pouco mais de velocidade E o Adão É o meia Que chega bem Tem um bom arremate E precisamos também Concurir de média distância E também é fundamental Proteger a entrada da área Ali o Santa Cruz Seja o que bem entendeu Inclusive o gol E com o Thiago Gentil Que conhece muito bem O Santa E melhor ainda o Náutico A equipe vai ter Melhor chute de fora da área Melhor finalização Mais técnica E mais experiência Excelentes as alterações Agora o Palmeiras Só jogar o que jogou Nos primeiros 35 minutos E o Santa Cruz Nos últimos 10 minutos Pra gente ter ainda Um grande jogo Nesse segundo tempo E isso eu tenho certeza Vai começar o segundo tempo Aqui no Arrudão Palmeiras Do seu lado esquerdo Nesse primeiro tempo Palmeiras teve exatamente Do lado de lá Esse pessoal me deixou emocionado Obrigado ao Boris Obrigado ao Milton Neves Eliana O Chiquinho Nosso netinho Ô Paulo Henrique Amorim Olá Como vai Grande Paulo Henrique Um abraço A todo o departamento De jornalismo Da Record Neuza Rocha Grandes companheiros Que a gente sempre Teve em todas as emissoras Que passamos O que mais vale na vida É o carinho dos profissionais Sem ele A gente não vive Muito bem 1 a 0 Placado no primeiro tempo Mauro Beto Você precisa atualizar Meu time aqui Que eu estava aqui Emocionado Não vi Mudaram E olha Mudou legal Saiu o Elson Que era o meia Pela direita Que caiu com o jogo Entrou o Adãozinho Que vai fechar a área Que ficou um pouco aberta De sobrecarregada Com o Marcinho E no lugar do Anselmo A gente está vendo aí A alteração No lugar do Anselmo Entra o Thiago Gentil Que em forma É mais jogador Mais experiente E merece seu titular Desse time do Palmeiras Muito bem Thiago Gentil E olha só O Palmeiras descendo Olha só Pintou Bateu pro gol A bola vai cruzando Toda pequena área Tiro de Muxo É o Alceu Do lado direito O Lúcio Do lado esquerdo Vamos ver Qual que você prefere Alceu É ele bateu É ele bateu Uma bomba Do Alceu O Alceu Começa Chutaço Do Alceu Vem Palmeiras Se o Palmeiras O Alceu O Alceu O Alceu Veja o Alceu O César O Alceu O seu companheiro O Alceu 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 Acabou fazendo Luciano O tempo do Palmeiras Faz festa Atrás do gol Do goleiro João Carlos A do Santa Cruz Está dando Está nem embora Está dando linha Amanhã Oito e meia da noite Tem os melhores momentos De São Paulo E Bahia E na sequência Vamos estar No terceiro tempo Com Milton Neves Amanhã Aqui na Record Levanta Marcinho Tiago Gentil Bebeto João Lima Daqui a pouco A gente vai partir Para a classificação Dos oito primeiros Com essa virada Do Palmeiras Vamos ver o que aconteceu Dois a um Para o time do Palmeiras Vai mudar Otacílio Vai entrar na equipe Do Santa Cruz Luciano E é um meia Mais ofensivo Que o Eriberton Aquilo que o Eriberton Não soube fazer O Otacílio Pode fazer Até sacando Um dos volantes Indo um pouco mais A frente Otacílio É uma das boas revelações Do Santa Cruz E o Tiago Gentil Está comendo a bola Está levando Fintando Está fazendo Tudo que pode O Otacílio Marcou a falta Vamos ver Como é que ficariam Os oito agora Os oito primeiros Classificados Com esses dois A um do Palmeiras Olha lá Botafogo Quatorze Marília Treze Palmeiras Doze Você vê O Palmeiras Entrava no grupo Dos oito Náutico Doze América de Natal Onze Santa Onze Esporte Onze E Remo Onze Você tem uma ideia Como é a Série B Com a virada O Palmeiras subiu Dez posições Estava em décimo terceiro Com dois gols Subiu dez Está agora na terceira colocação A batata A batata A batata vai sair No Santa Cruz É normal Tinha que sair Um volante Entrar um meia Para um time Que estava Muito aquado Não só o Palmeiras Jogou muito bem Segundo tempo Alessandro Alessandro Chegando lá pertinho Da grande era Chamou três jogadores Fiz passar pelos três Saiu com o bole e tudo Agora Mauro O jogo não dá ganho não Eu estava sentindo Só não sabia o lado Mas havia um eflúvio Aqui numa ronda De que alguém ia fazer o gol É empato O Santa E daqui a pouco Nós vamos ver o G8 Esse grupo dos oito Que hoje mudou Umas trinta Quatro vezes Tudo igual O seu Mauro E se bobear Tem mais gol Tem mais gol Até porque a fase Azarada do Palmeiras É essa Joga muito bem Poderia até ter goleado E uma bobeada Na sua defesa E mérito agora Também para o Péricles Botou o Rony Que criou um lance Participou desse lance Atrapalhando o Leonardo E também o mérito Da grande fase Do jovem Roberto Santos 23 anos E sete gols O novo artilheiro Da Série B Mas tem mais bola rolando Não dá para arriscar Absolutamente nada Luciano Nada decidido Nada decidido Desce o Santa Evita sair do Roberto Santos Vai partir para a grande era O Daniel está recuando Muito Está deixando o Roberto Entrar Bateu assim não Assim é atrasar E aqueceu o Sérgio Vamos para 44 Vamos ficar de olho Aí no juiz Para saber quanto tempo Ele vai dar Oscar no mínimo Uns três Praxe no Brasil Três minutos no máximo Mais do que isso É arrumar confusão Perfeito Rodói já simplificou bem Vem Palmeiras Vem Palmeiras Foi derrubado Foi derrubado Deu apenas arremesso lateral Ah vamos ver os oito Aí vamos ver os oito Agora que eu quero ver Um gol O que que faz Olha lá Botafogo Marília Santa Náutico América Esporte Rio Havaí Palmeiras é décimo segundo Você vê o que um gol Não faz O Havaí subiu Está agradecendo muito E o Palmeiras saiu do G8 E caiu duas posições Olha lá Vamos ver os que eu tenho Vamos ver os que eu tenho Palmeiras vai lá Palmeiras vai com tudo Torcida do Verdão Está dentro da televisão Não é nem em frente Cruzamento perigoso No segundo pau Pega o goleiro João Carlos E agora hein Olha a velocidade do homem O tempo regulamentar Já está esgotado O juiz esqueceu de dar Quanto Dois já cresce Dois 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 É que o jogo está Laica Laica E saiu o cartão amarelo também Wagner Wagner Dois a dois Público de pé No Arruda Grande clássico Da Série B Torcedor do Santa Torcedor do Palmeiras Vem Santa Veja o rebote Veja o rebote Ficou fora da grande área O Adriano bateu Que bomba Sensacional João Carlos Maravilha João Carlos Aliás o Sérgio Perdão A defesa do Sérgio Foi tão linda Mas tão linda Salvou o Palmeiras Ali Olha a cobrança do esquenteio Tocou de cabeça Dentro da área Dominou Não pode deixar chutar Quem vem vindo atrás Cruzamento é bom Veja a sobra Para a equipe do Santa Dominou Invadiu Bateu Diva Sérgio Pega Sérgio Hoje fez uma defesa Agora aos 46 Extraordinária Vai terminar 47 minutos Portanto Não Mas tempo Há tempo ainda Vamos ver o Santa Dois para o Santa Dois para o Palmeiras Vai chegando Heriberto Pertinho da área Na tabela É a vez do Palmeiras Wagner Foi seguro Cartão amarelo Ele ia embora João Lima É João Lima Se o João não segura Defesa estava aberta Do time do Santa Será que há tempo ainda Para mais um ataque Do Palmeiras Mais uma emoção Na Série D Que você confere Aqui na Record Comemorando Seus 50 anos A Record Internacional Você dos Estados Unidos Você da África Terminou Dois a dois Aplausos Porque o jogo Foi maravilhoso Aqui no Arruda Fernando Fernandes Luciano Faccioli Vamos ver aqui Os jogadores O Dimas Santa Cruz Cima da hora Quase que a casa cai É verdade Demos mole No segundo tempo Nós viemos no segundo tempo E deu uma caída Mas Versa Deus Não foi todo ruim Nós conseguimos um empate No finalzinho O importante é estar somando O time cansou Parecia uns 25 minutos Cansou Estava devagar É porque até A velocidade que imprimimos No primeiro tempo Uma velocidade muito forte E não dá para você manter Até o final do segundo tempo Acho que deu uma caída Mas a equipe está de parabéns Conseguiu um bom resultado Já seria pior se nós tivéssemos perdido Por aqui o Wagner Fez um golaço Mas não deu para levar a vitória Não deu Tinha que correr atrás Batalhou até o final Mas conseguimos um empate Do que não é um mau resultado também É trabalhar durante a semana Para que a vitória venha No próximo sábado Dentro de casa Porque o abraço no Pedrinho Você foi direto abraçar o Pedrinho? Desde o jogo passado Eu venho brincando com ele Que eu ia fazer um gol E ela nele Ele não acreditou Ele merece Ele vai voltar com tudo aí O gol aí Fui lá homenagear ele lá Fernandinho Deixa eu ver aqui O Roberto Santos Em cima da hora É mais gostoso? Com certeza Eu acho que Não tive nenhuma oportunidade Em todo o decorrer do jogo Mas Artilheira é isso Você tem que estar Preparado até o final do jogo Porque É uma bola que sobra ali Você tem que estar apto a fazer E graças a Deus Mais uma vez Eu consegui fazer um gol Que deu mais um pontinho Para a minha equipe Eu acionei meu computador Aqui de bolso Você marcou gol em todos os jogos Da série B até agora? É verdade São sete jogos Sete gols Com 100% de aproveitamento Agora é continuar com o trabalho Para que a gente possa ir Dar continuidade E sempre chegar lá Em busca dos gols E em busca das vitórias Futebol 2003 Mais um golaço da Record E aí